Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, finalmente depois de quase um ano distante do canal, eu tô de volta pra poder gravar meus vídeos pra vocês E o vídeo de hoje, como vocês devem ter visto na descrição, é um vídeo mais pra poder explicar pra vocês o que aconteceu comigo no decorrer desse tempo todo E explicar pra vocês quais foram os motivos de eu ter ficado um ano distante de vocês Se vocês querem saber o que aconteceu comigo no decorrer desse tempo todo, é só continuar assistindo esse vídeo Vem comigo! Então meus amores, tudo bem com vocês? Gente, finalmente eu tô de volta ao meu canal, finalmente, depois de quase um ano distante de vocês, eu voltei Quase não, né gente? Um ano distante de vocês E como eu falei antes, o vídeo de hoje é mais pra explicar mesmo pra vocês o que aconteceu comigo nesse tempo todo Mas vocês devem ter se perguntado o que aconteceu comigo, por que eu parei de gravar vídeo, se eu tava bem E hoje eu vou responder pra vocês essas perguntinhas todas Primeiramente eu quero pedir desculpa por ter ficado esse tempo todo sem gravar nenhum vídeo pra vocês aqui no canal do YouTube E por ter ficado sem postar nenhuma satisfação pra vocês, né gente? Porque eu acho que vocês mereciam uma satisfação, mereciam alguma explicação por eu ter ficado esse tempo todo distante de vocês Então vamos começar aí, eu vou começar falando pra vocês qual foi o primeiro motivo de eu ter ficado esse tempo todo distante de vocês Gente, o primeiro motivo foi que o meu computador, ele acabou pifando do nada, ele acabou parando de funcionar do nada Eu levei em vários conceitos, ele levei em vários técnicos, só que ninguém sabia qual era o problema dele E ninguém sabia me dizer por que ele parou de funcionar do nada Até que um conseguiu me falar qual era o problema dele, só que ele acabou cobrando muito caro e eu achei que não valeria a pena concessar o notebook Eu tentei editar vídeos no telefone, baixei vários aplicativos, só que nenhum deixava os vídeos do jeito que eu gostava Só que nenhum deixava os vídeos editados da forma que eu editava no computador Então por isso que eu parei de gravar vídeo, porque eu não conseguia editar eles do jeito que eu queria Pelo fato do meu notebook ter ficado ruim Esse foi um dos motivos de eu ter parado de gravar vídeo Que foi o problema do meu notebook e eu não conseguia editar os vídeos pelo telefone O segundo motivo por eu ter ficado distante de vocês, por eu ter ficado sem gravar vídeos Foi que tudo que eu fazia dava errado, tudo gente, absolutamente tudo dava errado Vocês não tem noção, esse já é o quinto vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês Sim, o quinto vídeo O primeiro vídeo que eu gravei, eu acabei apagando ele do meu telefone sem querer Porque eu tenho a mania de apagar tudo do meu telefone Tanto foto, quanto vídeo, quanto música Eu não escuto música no meu telefone pra não ocupar espaço Eu escuto música só pelo Spotify Então eu apago tudo do meu telefone E nesse dia eu apaguei sem querer e esqueci de esperar o backup ser feito Pra quem tem telefone Android Sabe que a Google libera uma plataforma chamada Fotos Aonde ela faz backup das fotos da sua galeria automaticamente Assim que o Wi-Fi tá ativo Ou os dados móveis Mas os dados móveis é meio lerdinho pra poder fazer backup Assim que você tira uma foto no seu telefone O backup é feito E essa foto vai pro aplicativo Fotos Então eu achei que o meu vídeo tinha feito backup E tinha ido pro aplicativo Só que ele não tinha feito, o backup não tinha ido E eu apaguei o vídeo sem querer e acabei perdendo Não consegui recuperar Tentei fazer várias coisas pra recuperar Mas não consegui Outro vídeo que eu gravei, gente Ele gravou só o começo, mas não gravou o final Eu nem tinha percebido que não tava gravando Porque eu gravo do telefone Então pra mim tava gravando de boa Mas não tava gravando O terceiro vídeo que eu gravei, gente Ficou perfeito, ficou de boa Só que pra quem me acompanha nas minhas mídias sociais Virou que infelizmente eu fui assaltada E sim, infelizmente eu fui assaltada, né? Porque a gente tá vivendo num país Hoje em dia a gente não pode mais ter nada nessa vida Porque se a gente comprar alguma coisa pra gente Tem uma pessoa, sem noção nenhuma Roubar teu telefone A gente vive num país que a gente não pode mais ter nada Que a gente não pode mais viver Que a gente sai na rua e não sabe se vai voltar pra casa Essa é a realidade da vida que a gente tá vivendo no nosso Brasil Hoje em dia Então infelizmente eu fui assaltada E acabei perdendo meu telefone junto com o meu vídeo Porque nesse dia eu não tinha feito backup Porque eu tava sem internet Então se você estivesse sem internet Não tem como backup ser feito Eu tava sem internet E o wi-fi tava sem nenhuma internet Não tinha como fazer backup E eu também esqueci de passar pro meu computador Então infelizmente eu fui assaltada e perdi o vídeo O quarto vídeo que eu gravei Ele ficou escuro Agora porque eu não sei Mas ele ficou completamente escuro Eu também quero pedir a vocês Se a iluminação não estiver boa Se eu estiver muito branca Se eu estiver com muita luz em cima de mim Desculpem porque eu tenho que gravar com flash Porque eu tô gravando à noite Porque não tem como eu gravar de dia Porque aqui em casa é uma situação difícil Pra poder gravar vídeo de dia Então o único horário que sobeu pra mim gravar É a noite Então o quarto vídeo ficou com a imagem horrível Péssima, escura E não ficou legal Então eu decidi gravar o meu quinto vídeo Sim, gente Olha, é muita luta, viu Vocês não tem noção da luta Que é pra poder conseguir gravar vídeo Pra eu conseguir gravar vídeo Então Tudo que eu fazia Tudo, gente Dava errado Tudo Vocês não tem noção Olha Eu não aguentava mais gravar vídeo Porque quando eu ia gravar vídeo Acontecia alguma coisa de errado Então eu acabava ficando bem triste Com essas coisas que aconteciam E esse foi um dos motivos De eu ter parado de gravar vídeo Porque toda vez que eu ia fazer algo Algo de ruim acontecia Outro motivo também De a gente ter ficado sem gravar vídeo Foi os meus problemas pessoais Meus mesmo Porque Eu também sou um ser humano E também tenho E também tenho Os probleminhas da vida Ano passado Final do ano passado Acabaram Final do ano passando não Acho que foi Meio do ano Por aí Eu acabei passando por uma fase Bem difícil da minha vida E eu não queria entrar em detalhes Mas que machucou muito Que me deixou muito triste E eu não tinha vontade De gravar vídeo Eu não tinha vontade De fazer nada Então Eu não vim Gravar vídeo pra vocês Porque o meu propósito Daqui do meu canal Não era passar tristeza Não era passar coisa ruim Porque de ruim Já basta um mundo Que já tá repleto De coisa ruim, né gente Então trazer mais coisa ruim Não era legal Então eu decidi Não vir gravar vídeo Pelo fato de eu não estar bem Então eu não queria passar coisa Eu não queria passar Não queria passar coisa negativa Eu queria passar coisa positiva Pra vocês Então eu esperei Dar um tempo Pra que eu me recompor 100% Pra eu voltar A gravar vídeo pra vocês E outro motivo Também foi minha faculdade Que minha faculdade Ela acabou Que consumia muito Meu tempo Eu tinha muita coisa Pra fazer Então eu ficava sem tempo Pra gravar vídeo pra vocês E tinha dias Que eu tinha que gravar vídeo Eu não podia Porque eu tinha que estudar Então muita coisa Fizeram com que Eu parasse de gravar vídeo Essas coisas tudo Se juntaram em um só E acabou que Meio que explodiu Sabe Eu cansei Fiquei cansada Porque eu não tava Constitucionada Com o ritmo Que eu tava tendo Então eu acabei Ficando muito cansada E eu preferi Dar um tempo Do canal Até eu me recompor 100% É Eu sei que eu não sou Um youtuber grande Eu não sou um youtuber Enorme Que tem milhões de seguidores Mas eu acabei Não conseguindo Organizar aquela rotina Que eu tava tendo Porque é muito corrido Eu não conseguia Organizar tudo certinho Às vezes eu conseguia Porque eu ia postar Um vídeo Passava do horário Eu tinha ficado Explicando Pedindo desculpas E eu tava muito Fio da minha parte Tendo que estar Fazendo isso toda hora Então eu preferi Dar um tempo Pra que eu pudesse Me recompor 100% E voltar 100% Pra vocês E graças a Deus Eu voltei Tá 100% Tá tudo bem Tudo perfeito E quero agradecer A vocês de coração Por ter ficado Me esperando Esse tempo todo Quero mandar um beijo Pra todos vocês Um beijo enorme No coração de cada um De vocês E queria também Agradecer especialmente A uma seguidora minha Que é a Ana Francisca Ana Um beijo E um forte abraço Meu pra você Quero pedir Obrigada a você Por tudo Gente A Ana Pra quem não conhece A Ana A Ana ficou do meu lado Esse tempo todo Esse tempo todo mesmo Ela tava me dando força Me dando apoio Falando pra me voltar A gravar vídeo Que tava sentindo Minha falta Que amava meus vídeos E cara Isso me ajudou muito A estar aqui hoje Pra poder gravar vídeo Pra vocês O amor e o carinho Que ela teve por mim Me ajudou muito Então Ana Um grande beijo Meu mesmo Tá Obrigada por tudo E obrigada a vocês Por tudo também Gente Eu tô muito feliz Por ela estar voltando A gravar meus vídeos Pra vocês Os vídeos aqui no canal Vou continuar sempre Toda terça e sexta À oito e meia da noite Eu ainda não sei Se irão ser oito e meia mesmo Mas no momento Vai continuar sendo oito e meia E se eu vir mudar o horário Eu irei vir avisar pra vocês Nas minhas redes sociais E pra quem não me segue Eu vou deixar linkado Aqui no bloco de informações Nas minhas redes sociais É É isso gente Eu vou me desvindar pra vocês Foram esses motivos Que fizeram eu ficar assim Gravar vídeo pra vocês O tempo todo Motivos simples Mas que Pra mim Foram coisas bem pesadas Porque eu não tava acostumada A me lidar com isso tudo Então é isso gente Agora eu tô indo embora Podem ficar tranquilos Que eu vou voltar Tá ok E dessa vez eu não irei sumir Eu tenho um horário marcado Aqui com vocês Toda terça e sexta-feira Aqui no meu canal do YouTube À oito e meia da noite Não esqueçam Deixem esse horário marcado Na sininho de vocês Se você não é inscrito Aqui no meu canal Se inscreve aqui Eu vou deixar um pontãozinho Aqui na tela Pra você poder clicar e se inscrever Dá um like nesse vídeo Pra mim Pra poder me ajudar bastante Que agora eu quero fazer O possível e o impossível Pra que meu canal Possa crescer cada vez mais E me segue Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar linkado Aqui no bloco de informações Pra vocês Tá ok gente Ah E se você também Quando você se inscrever Clica no sininho Pra poder receber As notificações Dos meus vídeos Que eu tô vendo aí Que tá tendo muito YouTube Com problemas de notificações De vídeo Que o YouTube Não tá liberando os vídeos Então Clica no sininho Que fica aqui embaixo Pra poder você receber O vídeo em primeira mão Tá ok É isso gente Eu tô indo embora Fique com Deus Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau